Olá, people! Olá, como é que vocês estão? Como é que vai a vossa segunda-feira? Nós já começamos em grande palco aqui na JMM TV e eu quero que você convide toda a sua família, todos os seus amigos, todos os seus colegas, os companheiros, o seu parceiro porque hoje nós temos um papo assim muito quentinho e nós estamos no mês da criança, é 1 de junho, é dia 16 da criança africana é um monte de crianças, crianças, crianças e a produção simplesmente decidiu deixar um bocadinho mais pequena, fazendo esse penteado assim para mim é assim algo muito mais muito engraçado, mas pronto, não estamos aqui só a cumprir e é sobre isso, né? People, eu trouxe um tema aqui muito bom, que eu já estava partilhando no meu WhatsApp por causa da correspondência de muita gente eu trouxe aqui no papo do dia, que é eu estou com alguém, mas eu não namoro o que é o namoro? O namoro é fácil para se conhecer, é fácil para se conquistar é aquela fase bonita e maravilhosa, como se fosse um paraíso, tá sabendo? e há. E existem várias mulheres que não estão de fato a namorar, o que é de fato isso? isso. Nós temos visto muitas mulheres a sofrerem muitos abusos dentro do namoro dentro do namoro e não deviam ter sofrido, porque meu, eu estou com um cara e nós estamos a namorar e já não dá nem o mínimo para que eu fique bem, para que eu não me decepciono, eu tenho que pensar bem porque quando Deus escolhe alguém para nós, essa pessoa vai ter defeitos essa pessoa vai ter muitas dificuldades, muitas falhas, mas olha, eu vou dizer uma coisa Deus nunca vai chegar para um homem e vai dizer assim tu és o esposo, tu vais ser o esposo da minha filha fulana, turque e esse homem pura e simplesmente é mulher, é ué para Deus esse tipo de pessoa nunca está necessariamente preparada para entrar no namoro será que você está a namorar com a pessoa que está exatamente preparada para entrar no namoro? é isso que eu quero te fazer, refletir e por favor, reflita, reflita, reflita mesmo será que você está a namorar? Será que você está de fato no namoro certo de Deus com a pessoa te batir para Deus? É certa? Porque pode ser que para ti é certa porque você não está acostumada a ser valorizada, você não sabe o que é isso você nunca foi valorizada, então é normal que se ele te bater, você acha que está bem que é bom assim, se te violentar, está bom assim, se te ofender verbalmente, está bom assim se não fazer nada para você, está bom assim, porque pronto, é o que você está acostumado mas será que é o que Deus de fato está a querer oferecer para você? então por favor, concentre-se, concentre-se, ore, dobre os joelhos e Deus vai mandar para você alguém que realmente te ama e te valoriza de verdade um beijo e a paz do Senhor te aguardo, tchau! tchau! Obrigado.